É, amigos! Falar pra vocês que eu tô muito curioso faz muito tempo sobre uma boa addon de Attack on Titan aqui no Minecraft. E dessa vez eu sou uma nova e eu tô muito curioso pra testar, até porque eu tô muito viciado em Attack on Titan por causa da nova temporada. Tô simbora, né? Aqui já começa com três famílias, que é a família Reis, a família Ackerman e também a família Jäger. Bom, provavelmente Ackerman ia ser uma das mais daoras de escolher, só que eu tenho medo de quando eu virar Ackerman eu não poder me transformar em Titã, porque sim, isso acontece. Então eu vou virar um Jäger, porque Reis, assim, que se dá realiza, é meio sem graça. Já vim aqui agora pro criativo e vamos dar uma olhada que, pô, pelo visto aqui já tem bastante coisa. Vamos começar aqui, como de sempre, pegando as roupinhas, velho, calma, pegar as roupinhas aqui. Nossa, tem lança do trovão, velho, eu vou querer pegar, mas será que tá a lança de trovão em forma de arma? Porque, ó, aqui tem espada, aqui tem outra lança do trovão, ok. E tá, beleza, vamos lá então. Primeiro aqui a gente tem a roupa da tropa de exploração, que, ó, ela é bonitinha, né, velho, ó. Dá uma olhadinha aqui, ela é bem feita, tal, mas ela é, tipo, bem desenhada, tá ligado? Dá uma olhada. Mano, curti. Tem aqui a roupa da facção Jäger. Ah, caraca, tudo arrumadinho, ó. E por último também tem aqui a farda de Marley, só que a farda de Marley parece que tá invisível, porque ela não tá aparecendo aqui pra mim. Tá bom, vamos ignorar esse fator e vamos testar o que a gente tem. A gente tem lança do trovão, que, ok, não tá funcionando, porque talvez não seja de fato. Funciona assim, esquece. Só que ela fica assim? Ela para no lugar, assim, meio bugado? Ah, tá, ela explode depois. Ah, a gente, tipo, joga e explode, né? Tá, saquei, saquei, saquei. Provavelmente o que eu tava usando antes era a bala pra lança do trovão, mano. Ó, deixa eu tentar pegar de novo isso daqui. Aí, tipo, eu jogo. Calma, difícil isso daqui. Tá. Mano, não sei, mas tinha ido e explodiu. Dá pra ver que funciona. E aqui a gente tem também a espada de aço. Nossa, aqui tem um Eren, velho. Ó, toma, toma, Eren, toma. Isso daqui é pra você não causar mais nenhum problema no mundo. Nossa, mas ele é muito forte, velho, porque essa espada aqui que eu tô usando, ela dá 30 de dano. Ok, o Eren já logo aqui perguntou se eu vou correr. E se eu continuar derrotando ele aqui, o que acontece? Cara, se eu derrotar o Eren titã de ataque, será que por algum motivo ele vai virar o titã... É, o coordenado lá, o mais zica gigantesco? Calma aí, vem cá, amigão. Você poderia... A carinha dele me olhando, velho. Você poderia ser derrotado, por favor? Tá chegando ao fim. E dali. Ok, ele só foi derrotado mesmo. Achei que ele ia se transformar na transformação insana, mas isso tá valendo. Minha única pergunta é que tinha essa fúria Ackermann aqui no meu inventário, só que eu não sou um Ackermann. É impressão minha ou por algum motivo eu vim de Ackermann. Ai, ai, cê tá trollando. Ai, ai, cê tá de troll. Eu votei em Jäger, não votei? Eu tô muito louco. Então eu vou virar um Jäger, porque reis, assim, se dá realiza meio sem graça. Tá, mas acho que nada que vai me impedir de conseguir usar as coisas aqui, velho. Eu espero, na verdade. Eu quero começar aqui, então, pela seringa do titã irracional. Provavelmente eu tenho que usar ela. E vou usar junto com a seringa do titã de ataque. Então, vira o irracional aqui, ó. Mostra todo o bobo, ó. Olha a minha carinha. E agora do titã de ataque, velho. Nice, eu literalmente morfei. Agora, pelo que eu saiba também, a gente tem aqui nessa aba, aqui no final, esses itens aqui, ó. Transformação Especial, Use para Se Transformar e Use para Se Destransformar. Deixa eu testar se funciona. Funcionou. Fiquei normal. Funcionou. Ok. Destransforma e Especial. Tá, Especial eu não tenho. Mas eu tenho um bagulho de transformar e se transformar. Isso já é legal. Eu posso virar agora o titã de ataque sempre que eu quiser. Isso é muito louco, ó. Vou pegar aqui, ó, o Usu para se transformar. Por exemplo, tô no combate ali, papei. Toma, virei titã. Nossa senhora. Pega o titã de ataque, pega. E eu sei que não é só ele, mano. Tem, tipo, bastante titã aqui que eu posso estar utilizando. Ainda só, tipo, titã bestial. Nossa, ó o Mamako. Nossa, eu tô muito grande, velho. Olha a minha carinha, brother. Caraca. E eu tenho aqui o rugido. Oh, eu consigo transformar as pessoas que estão em volta em titã. Pera, você é a Pique? Acho que a Pique não vai ser transformada em titã. Eu queria procurar algum humano normal. Ah, velho, aqui tá o Galiard. Pô, eu preciso de um humano normal pra tentar transformar. Ah, não. Esse aqui é o Rainer. Preciso de um humano normal pra transformar. Pô, aqui tem a família inteira do Rainer. Mas humano normal mesmo não tem. Tá, mas a minha pergunta é... E se eu usar com eles mesmo? Será que funciona? Tá, usei o rugido aqui, mas eu não... Oxi, eu virei um titã. Oxi. Oxi. Eu mesmo virei um titã normal? Caraca, velho. Eu funciono em player. Porque eu literalmente virei um titã normal. Meu amigo. Calma. Que doideira. Funciono em player. Porque eu mesmo... Eu literalmente virei um titã normal. Que doideira, velho. E essa seringa aqui do Colossal? Eu tô sentindo que ela não funciona, mano. Tem alguns titãs que eu tava testando e eles não estavam indo, cara. Tipo o titã mandíbula e tal, tá ligado? Eu acho que por algum motivo talvez sejam bugados. Mas... Não se preocupe, amigos. Que dá sim pra gente conseguir mostrar eles. Porque eles são todos spawnáveis aqui no jogo. Então eu vou pegar aqui todo mundo. E vamos lançar aqui aquele showcase. Primeiro que a gente tem a Annie... Cara. Cara. Por que que a Annie... O que que aconteceu, velho? Porque aquela primeira Annie é um anão? Olha aqui. A gente spawnou um anão sem querer. Tem o Eren aqui, ok. Nos tamanhos normais. Tem a Frida. Doideira. Tem aqui também o Galiardi. A Frida versão titã. Nossa, bizarra, velho. Olha a cara dela aqui, velho. Tem o titã da Piki, que é o titã Carrocer. Nossa senhora. Olha o titã Pato. Tem aqui o titã do Bertold, que é o titã Colossal. O titã aqui do Galiardi, que é o Mandíbula. Pô, aqui agora tem o Mandíbula, pô. E tem aqui o titã do Zeke, que também é o titã Bestial. Pô, será que o Mandíbula não tá... Eu lembro de não ter visto o Mandíbula. Ah, o Mandíbula tá aqui, pô. Aí e o Segumin. Aí e o Segumin. Porque o Mandíbula, ele tá literalmente aqui. Eu vi aqui também que tem algumas habilidades do tipo Estrondo. Provavelmente a gente pode usar quando a gente estiver na forma aqui do titã... O titã fundador, tá ligado? Eu provavelmente imagino o que vai acontecer. Eu vi que aqui tem tanto o titã coordenada quanto o titã fundador. O ruim é que... Ai, dá pra ver. Dá pra ver sim. Nossa, mas é muito grande, mano. Ah, gente. Provavelmente tá com o titã Daimir. Eu tive uma ideia pra tentar ver ele. Eu vou tentar pegar aqui o suporte de armadura e tentar colocar aqui nele, velho. Tá, funciona. Dá pra ver pelo menos o modelo, velho. Olha como é que é. Caraca, mano. É daorão, velho. Tá, eu usei aqui também. Ele dá pra gente umas habilidades que a gente faz a transformação de qualquer titã que estiver a 10 blocos de distância. Pô, na teoria era pra eu conseguir transformar aqui o Galiard então, não? Ou será que é só com o player? E também tem aqui o titã fund... É o fundador do Eren, velho. Caraca, mano. É até explicado porque tem então o botão do Estrondo, velho. Olha, literalmente o fundador do Eren. Será que eu consigo pôr aqui no Armor Stand pra poder ver também? Eu queria ver o modelo. Oi, mano. Olha o tamanho dele no Armor Stand. Imagina como ele deve ser num player usando. Ele deve ser, tipo, colossalmente grande. Ó. Carinha dele aqui meio que mordendo a boca, parece. E aqui, ó, a gente pode usar o Estrondo, mano. Que a gente literalmente invoca aqui titã colossal, velho. Tipo, não tá exatamente o nosso comando, né? Tipo, nosso patch. Mas já é um caos, mano. Imagina, você entra lá na vila dos seus amigos, tá ligado? No meio do nada, surge lá o invasor. Pê, spawna assim o titã colossal em volta. Mano, você ia fazer um estrago absurdo. Então é maneiro, pô. Fora que a transformação é bem presença, cara. Olha isso aqui. Só que, né, não dá pra transformar a galera por perto mesmo. Tentei usar aqui de novo, não foi. Agora que também tem o DMT. Eu queria falar que o DMT é um bagulho que eu também... Eu dei uma apanhada pra tentar usar. E até agora, eu não sei usar exatamente o DMT. Porque pelo que eu tava vendo, você precisa de algumas coisas. Tipo, usar o DMT com... Com os bagulhos e tal, com a espada. Só que eu tô tentando usar o DMT com a espada. Aí não fununcia. Ó, peguei aqui a espada. Se liga, vou pegar a espada. Vou pegar aqui também gás. Que a gente precisa, obviamente, de gás para o DMT funcionar. Que no caso tá aqui, ó, cilindro. Ó, cilindro. Vou equipar aqui, ó. Repara ali, que eu tô literalmente com quase mil de gás. Ó, mil de gás. E agora eu tento usar? Não vai. Eu não sei qual botão tem que fazer. Se é alguma coisa. Olha pro céu. Não vai. Aí eu tentei que também, tá ligado? Pegar e equipar aqui na segunda mão. Pra ficar que nem no anime. Só que também não funciona muito bem não. Ó, eu tentei pular, pá, pá. Então, eu vou ficar devendo isso daqui do DMT. Eu realmente não sei como usa. Tentei, tentei, mas não descobri. Não sei se eu sou muito bobo, mas pra mim ficou bem difícil de entender. Um titã que é legal que ele tá se transformando, velho, é o titã martelo dele. Guerra, porque ele recebe exatamente o martelo dele. Então, eu acho muito hype. Toma, toma, toma. Pô, o martelo dá dano, acho que eu achei que dava mais, cara. Ó, aqui já transformei o Iron em titã. Aqui tem o titã do Galiard, ó. A diferença de tamanho pra ele, ó. Pô, eu dou dano, tá? Eu dou bastante dano, na verdade. O titã mandíbula tá quase indo pra roça já. Nossa, ele foi... Caraca, eu sou muito mais forte do que eu imaginei. Nossa, ele spawna muito bicho nessa addon. Mas, tipo assim, muito bicho na addon. Olha o tanto de bicho que tem que voltar. Olha o tanto aqui, ó. De Galiard, pá. Eren. Meu Deus. Tá, acho que agora eu peguei aqui um dos últimos spawners que faltam. Ó, vamos aqui, ó. O Bertoad. O Jäger, que... Eu não sei se é o pai do Eren, talvez seja. A gente tem aqui Lara. Que Lara é a mãe do Eren? Pô, se pá que é. Cara, eu tô vendo o Eren... Mano, o Eren tá tretando com alguém aqui, velho. O Eren tá saindo só com quem? Tá, não sei. Tem alguém da topo exploração aqui tretando com o Eren, justo. Aqui a gente tem a Piki, o Zeke, uma máquina... Tá, o que isso aqui faz? Essa máquina... Oxi. Ah, ela troca a coisa, pô. Que maneiro. Cilindro por cilindro cheio. Barra de ouro por lança do trovão. Taos, bacana. Aí a gente tem aqui agora o titã irracional, né? Esse titã aqui é o primeiro titã irracional. Pelo menos ele vai atacar qualquer coisa que anda que ele vai ver, porque é um titã irracional. A gente tem aqui o titã do Eren, né, mano? O titã de ataquizada. E o titã aqui da Frida, que a gente já viu spawnando por aí. E, mano, olha o cataquismo que tá nesse lugar, velho. Nossa senhora. Eu vi que também tem outras coisas, tipo sangue e, tipo... Essas coisas aqui. Talvez a maioria sirva pra craft. Essa daqui, na verdade, essa proteção de titã, eu suponho que seja pra gente poder usar aqui com o titã blindado, mano. Então, vou tentar pegar aqui o bagulho do blindado. Deixa eu tentar ativar, pra ver se funciona assim. Tá, ó. Virei o blindado. Proteção de titã, velho. Não sei se eu tô equipando isso aqui, não. Eu realmente... Ah, equipei, equipei, equipei sim. Então, provavelmente tem a ver mesmo com o bagulho do blindado, que a gente tem mais armadura que as pessoas normais, velho. Ó, titãs vão blindado. Ah, os meus favoritos? Não, mas assim, o titã também é muito legal. E, pô, é bacana saber que eles colocaram esses detalhes também, tipo, do titã blindado ser justamente o mais resistente, tipo, ah, isso é bem legal. Eu acho que, em suma, é isso, velho. Eu acho que realmente é isso aqui que tem nada pra gente poder dar uma olhada. Aqui tem os DNAs pra gente poder fazer os titãs e afins. Aqui, velho, tem esse vinho. Esse vinho, eu suspeito que se alguém tomar, tipo, ó, peguei, tomei o vinho, e daí eu vim aqui com o rugido e berrar, eu acho que essa pessoa vira titã. Tipo, ó, peguei aqui, toma, pô, ó, acho que eu mesmo virei. Não, eu não virei racional, mas provavelmente eu tenho quase certeza que comba com o vinho. Tipo, quase certeza mesmo, porque ia fazer simplesmente muito sentido que isso acontecesse, tá ligado? Tipo, muito sentido mesmo. Um detalhe que eu achei legal é que você pode se transformar também com um bisturizinho, ó, toma. Ó, você pode se transformar, eu ganho aqui. Que louco, velho. Ah, o bisturi você libera as outras coisas, entendi. Então você pega a injeção e depois faz o bisturi, pô. Ah, ah, mané, que maneiro, pô. Pô, agora tudo faz sentido, e se eu quiser de novo, ó, eu ati... Ah, mané, agora eu entendi, pô. Maneiro demais, 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 demais. E pra finalizar, velho, eu queria tentar usar a família Ackerman e também a família Reis. Essa Ackerman, a gente já viu que a gente recebe a Fur Ackerman, que é tipo um modo, tá ligado? Que é aquele modozinho que a gente já pegou, que é esse aqui, ó, Fur Ackerman. Bem parecido com o que eu levei a Mikasa, eles conseguem fazer, ó, atingir, eles ficam bem bravos, assim, pause, pei, pei, soco. Eu consigo virar um Titã Ackerman, mano? Ó, consegui! Eu virei um Titã com Ackerman, mano, que doideira! Quebrei, quebrei toda a lógica do anime agora. E por último, tem também a família Reis. Eu não sei qual que é a diferença da família Reis. Se eles podem acessar alguma coisa que os outros não podem, ó, virei aqui da família Reis. Eu não sei, talvez eu possa estar utilizando aqui... Oxi, tô acordando, tava me seguindo, eu tô louco. Não, acho que eu tô louco, não sei. Será que talvez com a família Reis eu possa utilizar o Coordenada? Será isso? Porque ia fazer sentido, né? Ó, pegar aqui o Coordenada, tentar me transformar nele. Pô, se bem que eu já podia virar desde antes, né? Se bem que eu... Se bem que o Coordenada tá em Mir, né? Sei lá. Eu tô ficando confuso demais já, família. Mas é isso aí, mano. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero de vocês terem gostado, velho. O link dá pra você baixar até na descrição. Tá muito bala mesmo. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui!